Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos mais uma edição do Segunda E-Tec, onde eu resolvo duas questões de matemática que já estiveram em provas da E-Tec e logo mais às 18 horas a professora Renata do canal Eu Adoro Ciência resolve duas questões de ciências por lá. E nós estamos fazendo esse projeto para você que está aí se preparando para os vestibulinhos. Então bora resolver as questões de matemática. E a primeira questão diz o seguinte, sem dispor de uma trena de comprimento suficiente, um pedreiro determinou a medida do desnível D de um terreno, valendo-se da propriedade da propagação retilínea da luz. Observou que, em um determinado momento do dia, um muro vertical de um metro e meio de altura, construído na parte alta do terreno, projetava uma sombra de 0,4 metros sobre a parte superior do terreno, que era plana e horizontal. No mesmo instante, o desnível do terreno projetava sobre a parte mais baixa, igualmente horizontal, uma sombra de 1,6 metros, conforme a figura. Com as suas observações, foi capaz de deduzir corretamente que o desnível do terreno era de... Bom, pessoal, observando então a figura que foi oferecida aqui na situação problema, o que nós temos? Esta reta indicando um raio de sol. Aqui o muro, a sombra que nós temos, dada aqui por este raio de sol. Este outro raio de sol, o desnível e a sombra aqui deste desnível. Vamos observar aqui estas duas retas aqui, que estão representando os raios de sol. Eles são paralelos, né? Estas duas retas são paralelas. Observe que aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu também tenho um ângulo reto. Se essas duas retas são paralelas, eu posso falar que este ângulo é igual a este ângulo aqui. Então, olha, se este ângulo tem a mesma medida deste ângulo, se aqui mede 90 graus, aqui também mede 90 graus, este ângulo também tem a mesma medida deste ângulo aqui. E aí, o que nós temos aqui, então? Nós temos dois triângulos que são semelhantes. Se dois triângulos são semelhantes, nós podemos falar que os ângulos são congruentes, ou seja, iguais, e os lados são proporcionais. Então, o tamanho deste lado é proporcional a este, o tamanho desse é proporcional a esse, o tamanho desse é proporcional a esse. Quais são as medidas que nós temos? Nós temos aqui esta sombra de 1,6, esta sombra de 0,4, a distância aqui, que é essa altura do desnível que nós queremos, e a altura desse muro. Então, se eles são triângulos semelhantes, eu posso trabalhar aqui com semelhança de triângulo. E aí, o que nós podemos falar, então? Nós podemos falar que esta distância aqui, o tamanho desse lado, é proporcional a este tamanho aqui. Então, eu posso falar que B, desse triângulo maior, está para 1,5. Então, D está para 1,5, assim como 1,6 metro está para 0,4 metro. Então, 1,6 está para 0,4. E agora, se eu tenho aqui uma igualdade, eu estou falando que esta medida está para esta, assim como esta está para esta, eu tenho uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então, D vezes 0,4, que vai ser 0,4D, que é igual a 1,5 vezes 1,6. Então, fazendo esta conta aqui no cantinho, 1,5 vezes 1,6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, somando 0, 9 mais 5, 14, vai 1. 1 mais 1, 2. Observem que eu tenho uma multiplicação com números decimais. Então, eu resolvo a multiplicação normalmente, só que eu vou observar quantas casas eu tenho aqui após a vírgula. 1, e aqui, mais 1. Então, 1 mais 1, 2. No resultado da direita para a esquerda, pensando que a vírgula está aqui, olha, porque 240 é um número inteiro, eu vou deslocar duas casas, olha, 1, 2. Então, da direita para a esquerda, 1, 2. Ou seja, 2,40 ou ainda 2,4. Vamos colocar aqui, olha, 2,4. Por quê? 2,4 são dois inteiros e quatro décimos. Quatro décimos é a mesma coisa que 40 centésimos. Então, não precisa escrever este zero aqui. Agora, eu tenho que 0,4D é igual a 2,4. Para achar o valor de D, basta fazer o quê? Permanece o 2,4. Este 0,4 que está multiplicando, qual é a operação inversa? A divisão. Então, o D vai ser igual a 2,4 dividido por 0,4. Como que eu resolvo esta divisão? 2,4 dividido por 0,4. Eu tenho aqui uma casa após a vírgula, e aqui também eu tenho uma casa após a vírgula. Então, eu simplesmente elimino a vírgula. E aí, eu fiquei com 24 dividido por 4, que é igual a 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. O desnível, então, que é essa altura aqui que nós queremos, vai ser igual a quanto? 6 metros. Por que 6 metros? Porque a unidade de medida aqui, olha, está em metro. Então, nesse caso, a alternativa correta para esta questão é a alternativa A. E vamos para a resolução do segundo problema. E a nossa segunda questão diz o seguinte. Os parques eólicos marítimos apresentam vantagens em relação aos parques eólicos terrestres, pois neles não há problema com o impacto sonoro e o desgaste das turbinas é menor devido à menor turbulência do vento. Na instalação dos parques eólicos marítimos, é preciso calcular sua distância até o continente, a fim de instalar os cabos condutores de eletricidade. Observe o esquema que representa um parque eólico A, uma estação elétrica B no continente e pontos auxiliares C, D e E para o cálculo da distância do parque eólico até a estação elétrica no continente. Vamos observar aqui na figura, olha. No esquema temos ponto A, o parque eólico marítimo. Ponto B, a estação elétrica no continente. Então ponto A, ponto B. Ponto C, o ponto auxiliar C, pertence a AB. Então este ponto C é um ponto auxiliar que pertence a este segmento AB. Ponto D, ponto auxiliar D, pertence ao segmento AE. Então D é um ponto auxiliar e pertence a este segmento AE. Ponto E, um ponto auxiliar. A medida do segmento CD é 150 metros. CD, 150 metros. A medida do segmento BC, 100 metros, olha. Segmento BC, 100 metros. A medida do segmento BE é 200 metros. BE, 200 metros. Os segmentos CD e BE são paralelos entre si. Então CD e BE são paralelos entre si. Aí vem a pergunta. Assim sendo, é correto afirmar que a distância do parque eólico marítimo até a estação elétrica no continente é em metros. E para nós resolvermos o que nós podemos fazer aqui. Se nós temos que estes dois segmentos são paralelos, o que nós podemos observar aqui? Que nós temos dois triângulos, né? Poderíamos já resolver utilizando a semelhança de triângulos, mas eu vou separar eles aqui para nós observarmos. Então nós temos o triângulo ACD e o triângulo... Vou fazer um pouquinho menor aqui só para representar. A, B, E. Então nós temos aqui, olha, dois triângulos semelhantes. Por quê? Porque o triângulo ACD está aqui, olha, inserido. Então eu posso falar que este ângulo aqui é igual a esse. Eu posso falar que aqui eu tenho um ângulo, olha, de 90 graus. Por quê? Porque este segmento é paralelo a este. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também. Então se esse ângulo é igual a esse, esse ângulo é igual a esse, se as medidas deles são iguais, então esse ângulo também é igual a esse. Então os ângulos são congruentes. Se os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais, nós podemos trabalhar com a semelhança de triângulos, igual nós fizemos no primeiro exemplo. E aí o que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar todo este segmento aqui. E qual é a distância do parque eólico até a estação elétrica, que é esse segmento AB. E para encontrar isso, o que nós podemos fazer? Que é este segmento aqui. Se eles são triângulos semelhantes, o que nós podemos escrever? Que o segmento AB está para o segmento AC, assim como este segmento BE está para o segmento CD. Percebam que aqui, olha, é AB, AB está para a C. AB está para a C. Assim como BE está para CD. BE está para CD. Substituindo agora os valores que nós temos na figura, no lugar desses segmentos, o que nós podemos fazer? AB, que é o que nós queremos, que é o que está sendo perguntado, que é a distância do parque eólico até a estação elétrica, por quem que nós podemos substituir aqui? Percebam que este segmento AB, eu tenho uma parte dele, que é aqui, olha, de C a B, eu tenho que mede 100. Mas e de A até C eu tenho? Não, eu não tenho. Então, eu posso chamar este pedaço aqui, olha, de A até C, de X. Posso chamar de X este pedaço. E eu posso falar que este segmento AB vai ser X, que é este pedaço, mais 100. Então, aqui no lugar do AB, eu posso falar que é X mais 100. Sobre quem? AC. Eu tenho AC, coloquei aqui que é X. Então, AC é X, igual B. Qual é o valor de B? 200, coloco aqui, olha, 200 metros. Então, 200. Sobre CD, qual o valor de CD? 150, coloco aqui, olha, 150. Se eu tenho que AB está para AC, assim como B está para CD, o que nós temos aqui? Uma proporção. E para resolver esta proporção, onde eu tenho valores desconhecidos, eu posso fazer o quê? Fazer a multiplicação cruzada. Então, eu vou fazer X mais 100, vezes 150, igual a X vezes 200. Então, vamos lá. X vezes 200, eu tenho 200X, que é igual a 150 vezes X mais 100, ou X mais 100, vezes 150. Então, vai ficar 150 vezes X mais 100. E aí, nós vamos ter 200 vezes X, que vai ser igual, resolvo aqui esta distributiva, olha, 150 vezes X, 150X. Por que que eu tenho que fazer isso, gente? Porque 150 vezes tudo isso daqui, então ficou 150 vezes X mais 100. resolvendo 150 vezes X, 150 vezes X, 150 vezes 100, mais 15.000. 150 vezes 100 vai ser igual a 15.000. Para encontrar o valor de X, para encontrar o valor de X, o que que eu vou fazer? Eu vou isolar os termos de X. Então, nós temos aqui 200X, o 150 que é positivo, o oposto de mais 150, menos 150X, X, que é igual a quem? Sobrou ali, 15.000. 200X menos 150X vai ser igual a 50X, que é igual a 15.000. 50X é 15.000. E X? Eu isolo o X, que é igual a 15.000. O 50 está multiplicando, a operação inversa, a multiplicação é a divisão. Aí eu posso simplificar um zero do numerador com um zero do denominador, e eu vou ter 1.500 dividido por 5. 1.500 dividido por 5 é igual a 300. X é igual a 300. Cuidado, porque lá nas alternativas nós temos o 300, porém, esse não é o resultado final. O que que nós queremos saber? A distância entre o parque eólico e a estação elétrica, ou seja, o segmento AB. E o segmento AB é X, que é quanto? 300 mais esse pedaço que nós já temos aqui, que é 100. Então, 300 mais 100, 400 metros. Então, essa distância, o segmento AB vai ser igual a 400 metros, que é a nossa alternativa D. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece, às 18 horas, tem mais duas questões que a professora Renata, do canal Eu Adoro Ciência, vai fazer para vocês. Muito obrigada e te aguardo em uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.